Fui demitido em dezembro do ano passado, até aí tudo bem, porque sei que a situação não está fácil Por isso não fiz dívidas e estou tranquilo na medida do possível Até que hoje à tarde, a minha esposa me avisou que a visita dela está atrasada Um filho nesse momento de nossas vidas seria super complicado Estou desesperado, super assustado com a coisa do Zika vírus e não sei o que fazer Vocês podem me dar uma luz? Esse cara está no olho do furacão É, mano, eu acho que a situação tensa é o pior momento possível para você ter um filho É uma situação difícil, você já está sangrando, ainda tem um vírus aí que a gente não sabe direito o que está acontecendo Mas acho que nesse primeiro momento, a primeira coisa que você tem que ter é calma e começar a resolver Um passo de cada vez, um problema de cada vez Então primeiro de tudo, eu vejo muito cara que faz isso Tipo, a mina atrasa a menstruação e fica, nossa, será que a minha mina está grávida ou não está, não sei Mano, vai fazer exame Quanto antes você souber, melhor Você consegue se planejar e dar os próximos passos Já compra a viagem e já foge para o Paraguai, é mais fácil Quanto antes você souber, você consegue pensar em questão de grana Em planejamento, onde vai morar, se vão morar E aí você não fica preocupado à toa, porque fica, ai, não desce, não desce, não desce, não desce Cara, descobre logo, tira isso da frente, o exame de urina é super barato, é super fácil de fazer É muito difícil de dar errado o exame de urina Compra lá, resolve Se ela não estiver grávida, putz, que sorte Começa a usar a camisinha, no amor de Deus Você não está numa situação cômoda que você possa usar, tipo, testar ou arriscar uma gravidez Então começa a usar a camisinha, mano Porque se ela não estiver grávida, você não vai querer engravidar ela, tá ligado? Mano, se ela já estiver grávida Aí se ela estiver grávida, você tem que pensar nos próximos passos Vocês querem morar junto? Você quer morar junto com ela? Ela quer morar junto com você? Se, se vocês forem morar juntos, aí tem que pensar onde vocês vão morar, como vocês vão morar A grana que vocês vão tirar pra morar, pra reservar pra isso, né? E acho que o mais importante agora, o que é isso de morar junto ou não Às vezes você não mora e foda-se, às vezes você mora e foda-se, beleza O mais importante é, cara, você vai ter que assumir Quis brincar ali, quis afogar o danço bonitinho sem a capinha do super-homem É o momento de fazer a coisa certa ser feita E aí a gente vai ter que falar de grana Tá desempregado? A situação tá foda? É hora de resolver, velho Não adianta você querer, tipo, continuar uma carreira que não tá dando pra você Procura outra área, faz algum bico Procura, tipo, primeiro ganhar uma grana Então, cara, agora é hora de você aceitar o que dá É o fila no restaurante, é o fila no boteco, é bater uma laje Vender roupa na loja É isso que você vai ter que fazer, cara, porque hoje a gente dá grana E aí tem um lance do Zika Que é foda, tipo, a gente tem muito pouca informação sobre o Zika Tem coisas que batem uma com a outra, tem coisas que não batem Então é difícil a gente falar, tipo, entender qual é a correlação Mas prevenir nunca é demais Caso a sua mina esteja realmente grávida Você vai ter que se preocupar de ela não ir pra zonas ou regiões que tenham mais Não ir pra zona Vai, vai Quantos anos você tem Caso aconteça a gravidez Você tem que se preocupar e não deixá-la ir pra lugares ou regiões onde é mais propício A infecção É, tipo, sei lá, o Rio de Janeiro inteiro Salvador Lugares onde tá muito pesado, cara, tenta fugir Tenta fugir de aglomeração Regiões onde tem muita floresta, parques Se você mora numa área que tem muito entulho, que tem muito lixão Vai ser complicado Vai ter que usar uma roupa mais composta, tipo, calça jeans Que cubra a maior parte da pele É, e repelente o tempo todo Fica bastante no ar condicionado E é isso aí, cara É o que dá pra falar, né? É muito difícil, né? Bater um Pesado, né? Mas, acho que a gente precisa fazer uma coisa aqui pro momento Caso sua esposa realmente esteja grávida Tem uma canção da minha terra, Léo Qual que é? Que eu ouvi assim É uma canção dos meus ancestrais Que vem assim de séculos Da família Castro Família, com os primeiros castros na selva Caçando tigres Toda vez que uma minha tem um filho Ele entoava um canto rústico, campestre Com os atabaques, que era assim, ó Parabéns pro papai Parabéns pro papai Se você gostou desse vídeo Você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal Valeu